O Lira deu uma entrevista muito interessante, ele acha que o Bolsonaro às vezes dá uma atrapalhada, não muito, atrapalha um pouco. Ele disse acreditar que o que complica por vezes o governo é a espontaneidade do presidente Jair Bolsonaro. Não, isso é, ô, olha, para um pouco, ele está dizendo o seguinte, o que atrapalha um pouco o governo Bolsonaro é o Bolsonaro, não fosse isso. É a natureza, né? Não fosse isso, seria bom, continue, vale bem. Essa declaração foi dada numa entrevista à Rádio Bandeirantes, aqui do Grupo Bandeirantes, o deputado foi indagado sobre eleições, afirmou que Bolsonaro tem um piso de votos de mais ou menos 28% e que é preciso agora melhorar a economia para aumentar esse número. E foi hora, Reinaldo, que Lira falou sobre o jeitinho de Bolsonaro, ele falou o seguinte, o presidente tem uma maneira muito peculiar de agir e isso, nós já dissemos várias vezes, atrapalha mais do que ajuda ele. A maneira de se expressar com muita espontaneidade às vezes atrapalha na condução da política tradicional, na situação da acomodação da segurança econômica, da segurança política e da segurança jurídica. Olha, se o Bolsonaro fosse outro, ia ser uma beleza, né? Mas o Bolsonaro... É, o problema é que isso não é espontaneidade, isso é convicção, é crença do Bolsonaro. O Bolsonaro é antivacina e ele diz coisas antivacina. Ele diz coisas antivacina porque ele está distraído? Não, ele diz isso por cálculo. Ainda por absurdo que pareça. É aquilo em que a turma dele acredita, ele precisa manter aquela turma unida. Mantendo aquela turma unida, ele acha que ele chega ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, ele propõe a guerra santa contra o PT. É essa a estratégia dele. Pronto. Ele precisa fazer esse discurso antivacina para manter a sua turma ali, grudadinha. Ele precisa fazer o discurso antidiluviano, reacionário, asqueroso, para manter aqueles 20, 20 e poucos por cento. Que pode lhe dar o segundo turno. Aí, o segundo turno, ele tenta ir a outra estratégia. Além de manter essas coisas, mas aí vai PT, comunista, ok, papapá. E claro, já usei hoje a metáfora aqui do jogo de xadrez, a depender dos erros que se cometam do outro lado. E são muitos, estão sendo cometidos de todos os lados. Isso pode beneficiá-lo.